Eu não sabia o meu valor, independente da quantidade que eu ganhava de dinheiro. Eu ganhava porque as pessoas ficaram com pena, ou as pessoas não entenderam. Eu não tinha valor. Minha autoestima muito rebaixada. Quando a situação ficou muito difícil em termos financeiro, eu não tinha mais espaço para o medo na minha vida. Então eu tive que me jogar. Eu tive que me jogar porque não tinha mais espaço. Eu não podia mais ficar naquele lugar. Era muito sofrido. O Mano Master, ele veio me salvar de todas as formas financeiras, de valores. Hoje eu olho assim para mim, eu gosto. Obrigada. Eu gosto de quem eu sou. Porque eu passei há muitos anos assim da minha vida, nesse lugar de não entender o meu valor. E vocês me resgataram. Você lá naquele primeiro vídeo, em 2019, em que você disse assim, Se você não consegue fazer algo, olha para o teu sentimento. O teu sentimento, ele está falando diferente do teu pensamento. E naquele momento eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E você disse assim, se você quer, nada vai te segurar. E eu falei, tá bom, eu vou. E eu fui. E deu certo. Deu certo. Hoje eu sinto a minha equipe espiritual o tempo inteiro. Eu nunca mais me senti sozinha. Nunca mais. É uma sensação de felicidade, de pertencimento, de fazer parte de algo muito maior do que eu sonhei. É muito maior do que eu pedi. Eu tinha que ver, eu tinha que passar pela experiência. Eu passei por todas. E eu digo com toda propriedade. Funciona muito. Não interessa o tamanho do teu sonho. Se é pequeno, se é grande. Se você quer, se você foca nele, a coisa acontece. Acredite. Eu só tenho a agradecer. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu acho que eu vivo para ouvir isso. Eu recuperei o meu valor. E hoje eu gosto de quem eu sou.